Última semana aqui na Tex, qual a segunda peça? Metade do preço, gente. A segunda peça, metade do preço. Presta atenção que eu vou fazer rápido, que o pessoal vê o que é promoção com qualidade. É a última semana? É a última semana. Quem não vier? Quem não vier vai pagar o preço normal da canonicadoria. Tá bom, então vamos lá. Calça de moletom, R$39,00 uma calça. A segunda calça, metade do preço. R$19,50 uma calça de moletom, três cabos, moletom de exportação. Certo. Grosso, flanelado. Ótimo. Polo de moletom, R$39,00. A segunda peça, metade do preço. Olha, a variedade de cores que a gente fez nas peças. Devagar, vamos puxando aqui. Modelagem ampla. Então a segunda peça em toda a loja, metade do preço. Metade do preço. Masculino e feminino. Camiseta de suedine, uma camiseta dessa, um pouco mais grossa, R$22,00. A segunda camiseta, R$11,00, gente. Metade do preço tem todas essas cores para você. Legal, desse lado, vai. Polo, polo mangalonga. Certo. Olha as cores, gente, polo legal, R$39,00 essa polo. A segunda, metade do preço. Tá, a de no preço. Ótimo. E aqui tem, opa, vou puxar, é diferente. Camiseta de suedine, manga curta, R$25,00, gola V. Tá aqui, tem outras cores. E camiseta de piquê, manga longa, todas essas cores, R$29,00. A segunda é metade do preço. Boa. Acima de R$150,00, você vai pagar em cinco vezes ou em duas vezes no cartão de crédito. E? E acima de R$250,00, vai pagar em três vezes no cartão de crédito. Camisa social e gravata também entra? Entra tudo. Então a gravata custa R$15,00, gravata de jacara, a segunda é metade do preço. Metade do preço, ótimo. Agora camisas. Camisas. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Posso pegar essa? Pode, moça. Posso pegar essa? Todas. Diferentes. Olha, eu tenho uma loja hoje, pelo menos, cerca de 100 modelos de camisa, 100 modelos, com variedade de cores, a partir de R$29,00. Olha. Segunda peça. Metade do preço. Quer dizer, tem camisas que pode pagar a segunda peça R$15,00. Moleza, não é? Então vem pra cá. O endereço? Avenida Imarés, número 100, Moema, ao lado do Shopping Irapuera. Ótimo. Telefone, 542-5257. Nós temos estacionamento, uma equipe maravilhosa vai te atender. De domingo a domingo? Domingo a domingo e todo domingo e feriado das 13h às 18h. Tax. Tchau. Obrigado.